E aí, galera do Barrinha Fechada, tudo bem? A Copa do Nordeste de 2017 começou. E eu, esse apresentador muito foda, inteligente e simpático está de volta. Solta a porra da vinheta. A gente começa com o chocolate do Náutico, nesse time que vem da terra dos cabeças chatas. No primeiro gol, Joási cruza na cabeça de Giva. Que fatura. Náutico 1. Uniclinic 0. Segundo gol. Joási lança pra Giva. Que dispara pela direita. E cruza rasteiro pra Jefferson Nen. Mais uma vez botar no fundo das redes. Náutico 2 a 0. Não perde a conta. Outro lançamento pra quem? Jefferson Nen. Pra fazer o terceiro gol. E o goleiro do Uniclinic já começou a ficar puto. Vão tomar no cu. Seus viados. Cobrança de falta de Manuel. No rebote. Eric manda na trave. E nas obras o Ninho fuzila pra dentro. O Timbu fecha a tampa do caixão do time cearense de vez. Final. Náutico 4. Uniclinic 0. Na ilha do Retiro. O esporte enfrentou o Sampaio Correia. A Bolívia querida. O esporte abre o placar. Depois de uma cobrança de falta. Marquinhos levanta na área e Ronaldo Alves desvia pra dentro do gol. 1 a 0. Depois de 20 minutos o time Rubro Neve e o Sampaio não jogaram porra nenhuma. E o jogo ficou chato pra caralho. Que merda. Um detalhe do jogo. Esquerdinha do Sampaio. Dá uma entrada violenta em Marquinhos do esporte. E vai pra o chuveiro mais cedo. No final da partida. Vitória do time pernambucano. Esporte 1. Sampaio Correia 0. Vamos a Campina Grande. Os dois finalistas de 2016 se enfrentam novamente. Lecinho do Campinense cruza no segundo pau. E Augusto do Rubro Negro para Ibano. Cabeceia pra o meio. E a bola faz uma curva e entra. Que gol escroto. Campinense 1 a 0. Confiram no replay. Pense num gol estranho. Pênalti para o Santa. De herói a vilão. O autor do gol do Campinense cagou no campo e derrubou o jogador tricolor. Léo Costa. Empata para o tricolor do Arruda. Final. Campinense 1. Santa Cruz também 1. Se gostou do vídeo dá um like aí. Compartilha e se inscreve no canal. Vou mas voltarei. Fui.